E pra você que tem muito bom gosto em moda masculina, o lugar certo é aqui na Fama Faiataria. E não é só moda pra adulto não, é moda também infantil, como essas lindas camisas. E tem muito mais aqui na Fama, confere só. Costumes a partir de R$ 168, tem também blazers a partir de R$ 130 e calças a partir de R$ 45. E não se esqueça, até o final de agosto, continua a grande promoção, tudo com 10% de desconto, em até 3 vezes no cartão. E o endereço aqui na Vila da Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos, número 2200, o telefone é 3917 4058. A sua elegância merece fama!